TV Lapa Digital, estamos aqui na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. Precisamente em frente à UPB, União das Prefeituras da Bahia, onde o presidente é Euriz Ribeiro, prefeito da cidade do Bom Jesus da Lapa. Nós estamos vindo aqui em audiência pública na Assembleia Legislativa da Bahia para discutir a construção do complexo logístico multimodal da Ferrovia Oeste e Leste e da Hidrovia do São Francisco. Onde comporta um aeroporto internacional de cargas e passageiros e uma roda ferroviária interligada a um trem, exatamente aqui, em frente à UPB e tem uma estação do metrô de Salvador. O prefeito Euriz Ribeiro passa todo dia pelo metrô de Salvador, uma obra do governo federal e do governo do estado. Mas o prefeito não é capaz de enxergar essa obra, essa magnitude dessa obra. Uma obra muito importante, muito bem feita, dentro dos critérios técnicos. Associação... Próxima estação, Cabo. Para sua segurança, segure as barras resistentes dos trens e deixe as portas livres. E o prefeito está querendo colocar uma obra porca para a Boa de Ajuda Lapa, uma lixão viária e um aeroporco de possígua. Então nós estamos indo aqui na Assembleia Legislativa da Bahia para cobrar do governo federal, do governo do estado e do governo Euriz Ribeiro para não construir obra porca, que nós não vamos permitir esse tipo de obra gastar dinheiro público de forma irregular. Nós já entramos com a ação no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, na ANAC, Mas mesmo assim, o prefeito Euriz Ribeiro insiste em construir um aeroporco fora do Complexo Logístico Multimodal. Só para você ter uma ideia, o Complexo Logístico Multimodal de Banda Lapa comportará cinco modais. Ferroviário, hidroviário, aeroviário, rodoviário e dutoviário. Será o maior complexo e intermodalismo do planeta Terra, superando inclusive o dos Estados Unidos. Por isso, a Frente Popular do Rio São Francisco tem travado uma batalha muito grande para que a população de Bom Jesus da Lapa não seja prejudicada por uma insanidade do prefeito Euriz Ribeiro. Nós estamos marcando também uma audiência agora à tarde com o governador Rui Costa para também cobrar o governador Rui Costa para não entrar nesse engodo, que isso que o prefeito Euriz Ribeiro está fazendo é um engodo para o governador se complicar, inclusive judicialmente. Porque nós, da Frente Popular do Rio São Francisco, não vamos permitir essa insanidade. Outra questão também é a questão da hidrovia do Rio São Francisco. O Rio São Francisco está morrendo e está praticamente já cortando na cidade de Bom Jesus da Lapa. A Frente Popular vem fazendo um trabalho árduo sobre isso também. Nós vamos discutir também essa questão na comissão para que seja criada uma comissão especial da hidrovia do São Francisco. É o Rio de Integração Nacional, um dos mais importantes do Brasil e não tem uma representação na Assembleia Legislativa da Bahia. vamos, os que tem mais就到ýoutento. Agora a especial da família abalda a casa? vamos, nós estamos abandos. é nós temos muitos doisブ acá vamos, vamos, vamos lá e os doisブ acá. São Paulo de Integração Nacional